Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas sobre o Moto E6 Plus. Pra você aí que tá com alguma dúvida aí sobre ele e tá querendo comprar ele, eu vou tirar essa dúvida pra você. E se você tiver alguma outra dúvida que eu não respondi nesse vídeo, coloca aí nos comentários que eu vou te responder. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo pra você poder comprar ele. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pras perguntas! A primeira pergunta é, ele tem flash na câmera frontal? E a resposta é sim. Ele tem flash na câmera frontal, mas o flash dele é na tela, não é no celular. Então, quando você ativar o flash dele lá na câmera frontal, quando você for tirar a foto, a tela dele vai acender, vai ficar branca. E esse é o flash que tem na câmera frontal dele. Não é no celular, não tem uma luz lá no celular, e sim na tela. Mas sim, tem flash na câmera frontal dele. A traseira dele é de plástico? E a resposta é sim, é de plástico. E a traseira dele é removível também. Então, eu vou mostrar aí pra vocês como é a traseira dele. Ó, é assim, eu tô com essa cor aqui, mas é bem bonita. É de plástico, mas é bem bonita mesmo. Achei a traseira dele muito bonita. Mas sim, é de plástico, não é de vidro. A bateria dele dura o dia todo? Então, ele tem 3.000 mAh de bateria. E o processador dele é o Helio P22. E a bateria dele vai durar o dia todo se você usar aí com uso básico. Se você só mexer nas redes sociais, no Facebook, etc. Vai durar o dia todo, sim. Mas se você gosta de jogar, se você ficar jogando muito nesse celular, não vai durar o dia todo. Você vai ter que ficar carregando ele aí. Então, se você usar ele com uso básico, vai sim durar o dia todo. Mas se você gosta de jogar, esse celular não é pra você. Porque ele vai ficar descarregando bastante. E você vai precisar ficar carregando ele. Ele tem proteção contra água? Então, ele não tem proteção contra água. E também não tem proteção contra respingos de água. Então, você não pode nem chegar perto de água com ele. Porque se respingar, pode entrar água dentro dele. Porque a traseira dele é removível, né? Então, pode entrar água facilmente. Então, é melhor você não colocar ele na água. Não deixar respingar água nele. Porque pode sim entrar água facilmente dentro dele. E ele não tem proteção contra água. Ele roda PUBG? Então, como eu disse, ele tem o processador Helio P22. E é um processador aí intermediário. O PUBG vai rodar nele em qualidade média e FPS médio aí. Vai rodar sim, mas em médio mesmo. A bateria dele não vai durar muito. Como eu disse, tem 3.000 mAh de bateria. Então, esse celular aqui não serve para você ficar jogando muito nele. Porque ele vai descarregar sim. E talvez isso possa te deixar um pouco impaciente de ficar carregando ele toda hora, né? Para ficar jogando. Então, se você gosta de jogar bastante, é bom você comprar um celular com 4.000 mAh de bateria. Que aí vai ser bom para você. E a próxima pergunta é... Ele é bom para tirar fotos? Então, de dia ele é bom sim. Tem uma nitidez muito boa. E as fotos saem muito boas sim. Mas de dia, né? Num lugar bem iluminado aí. Mas à noite, a câmera deixa a desejar um pouco. Porque ele não tem uma abertura muito grande aí para captar luz. Então, à noite as fotos ficam com um pouco de ruído. Então, se você é bem exigente para fotos... Eu não sei se esse celular vai ser bom para você à noite. Porque fica com ruído sim. Mas de dia, a câmera se sai muito bem. Então, essas foram as respostas para as perguntas sobre o Moto E 6 Plus. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. Que eu tenha conseguido tirar a sua dúvida. E se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. Aqui embaixo, para quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone. Não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram. Que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho